A décima Jornada Nacional da Infância e Adolescência Missionária foi celebrada com missa, na Capela das Pontifícias Obras Missionárias. A Rede Vida transmitiu a celebração ao vivo, direto de Brasília. Dom Joel Portela Amado presidiu a celebração da décima Jornada Nacional da Infância e Adolescência Missionária. O secretário-geral da CNBB destacou a importância desta obra. A missão, ela marca a identidade da igreja e mais ainda num mundo como o nosso, com tantas tristezas, tantas preocupações, tantas dificuldades. A resposta que a igreja tem a tudo isso é a missão, segundo as crianças, que vão viver esse mundo novo que nós adultos estamos dando a elas. Por isso é muito importante que já agora, desde pequenas, quando começam a perceber esse mundo que aí está, que elas aprendam a responder a esse mundo, não com divisão, separação, polarização, egoísmo, mas que respondam com a missão, com o anúncio do Evangelho. Por isso eu peço ao bom Deus que abençoe a obra da infância missionária e que ela cresça em todo o Brasil e cresça no mundo todo, de modo que a missão seja a grande marca desse mundo novo que precisa surgir. A Capela das Pontifícias Obras Missionárias em Brasília recebeu crianças e adolescentes para a celebração da jornada, que refletiu o tema, testemunhando Jesus Cristo até os confins da Terra. As crianças e adolescentes, através da sua vida e da sua atuação enquanto cristãs, elas assumem exatamente esta identidade, este compromisso de viver como consagradas em vista da missionariedade. Concretamente, o compromisso das crianças cristãs é evangelizar outras crianças, levar a proposta de Jesus Cristo para todas as crianças, principalmente as que não conhecem ainda a proposta de vida de Jesus Cristo. É por isso incentivamos, apoiamos e também fazemos todo o esforço possível para expandir esta obra missionária do Papa, da Igreja, no meio das crianças, de todas as crianças do Brasil. A jornada da IAM também é marcada pelo gesto concreto da coleta dos cofrinhos. Assumindo o carisma desta obra missionária, crianças e adolescentes assumem o compromisso de rezar todos os dias pelas crianças e adolescentes e missionários do mundo inteiro e hoje fazendo a sua oferta para o continente da Oceania. Agradecemos todas as crianças e adolescentes e assessores que assumem este lema de vida. Criança e adolescente ajudam e evangelizam crianças e adolescentes. De todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos! Na celebração, as crianças e adolescentes foram enviados como missionários às suas paróquias e dioceses. E aí E aí E aí E aí